Capitão, você está bem? Você está no Cultura HQ nº 25 e hoje nós vamos falar sobre essa revista aqui, Vingadores nº 13 de março de 2020. Mas antes, nós vamos fazer um pequeno documentário, trazer um pequeno documentário que nós editamos, colocamos uma legenda exclusivamente para o Cultura HQ. Veja aqui embaixo como é que está esse documentário e depois a gente volta. E em 1890, Mississippi adopted a new constitution. Literacy tests and poll taxes, que prevented a large number of blacks from voting, became law. Mississippi reverted back. It wasn't a system of slavery, but it was a system of segregation. It made it illegal for blacks and whites to marry. It made it illegal for blacks and whites to attend school together. It made it illegal for blacks to vote without passing literacy tests and having grandfather clauses and poll taxes. For most, life was little or no better than under slavery. Blacks attempting to register had to know the state constitution. They had an old cigar box or something. He had all this section of the constitution. He'd shake it up and tell you to pick a number. Then you had to cite whatever number he'd pick out, the section of the constitution, exactly word by word. Understandably, though, people were reluctant to register. They looked at that as being something that was against the status quo. It was something that would bring about serious harm, possibly death, to them, if they attempted to register to vote. Education was the key to employment, to jobs, to security. You had no access to education if you didn't have a vote. So the cycle continued. By the early 1960s, civil rights protests in Mississippi were gaining momentum and attention. And in 1963, NAACP Field Secretary Medgar Evers was murdered. Medgar's assassination really shifted the consciousness of some people in the country and began the path where the action in Mississippi began to take on national importance. Nonetheless, black voter registration was still quite low, and the organizers began recruiting volunteers. President Johnson has ordered 200 marines and eight helicopters to join in the search for three civil rights workers missing in Mississippi. In the first days of the Mississippi summer project, three volunteers went missing. One of the volunteers was Mickey Schwerner. He and his wife Rita had arrived at Meridian in January. James Chaney was a native Mississippian, and Andrew Goodman had been in Mississippi just over 24 hours. The three headed to Neshoba County to investigate a church that had been burned and to support the parishioners. America learned much later that all three had been murdered by local law enforcement. But first, they searched. And I think the deaths of Chaney, Goodman and Schwerner only accelerated the realities of the terror that Mississippians were living in. My fellow Americans, I am about to sign into law the Civil Rights Act of 1964. Although Mississippi senators fought against the bill, the state watched as President Johnson signed the Civil Rights Act on July 2nd. We believe that all men are entitled to the blessings of liberty. Yet millions are being deprived of those blessings. Not because of their own failures, but because of the color of their skin. The next story is a story of the Civil Rights Act of 1964. The next story is a story of the Civil Rights Act of 1964. The third story is a story of the Capitão América that happened exactly in Mississippi in 1964. The next story is the story of the Lar dos Valentes, created by Andrew Aydin and Daniel Acuna. And they bring a moment, exactly that moment delicately in 1964, in Mississippi, talking about the search of the rights of the Civil Rights North American. There he can retratar directly the difficulties that the Afro-descendants were having in the state of Mississippi at that moment. Very well. I'll just say that what you'll see in the next few pages is not easy to tolerate. But you've already understood a little bit of what we're talking about when we were talking about the documentary at the beginning of our Cultura HQ. Now, let's look at the story. Let's look at the narrative for you to understand what's happening on the pages. Let's look. In the beginning, we have a sequence of movements in three pictures, showing the Capitão América falling from the sky in a farm in Mississippi, in the year of 1964. The Strondo made with the proprietors afro-descendants see what had fallen into the galinheiro as if it was a meteor. Chegando lá, encontram o Capitão América desmaiado junto às galinhas. O casal identifica o herói e prontamente dá um jeito de levá-lo para dentro, dizendo que se o povo encontrar um homem branco morto no galinheiro, eles são capazes de enterrar o casal junto com o cadáver. Bom, nesse momento a gente já sabe como é que vai, como é que vai ser a história. Como a gente já viu no documentário, os pretos não tinham sossego nesse período lá no Mississippi. Na madrugada, Steve Rogers, o Capitão América acorda com um barulho fora da casa dos anfitriões e ao averiguar ele pôde ver que o senhor que o ajudou estava sendo cercado por quatro homens brancos armados tentando o intimidar de alguma forma. Na próxima página, Rogers, que não sabe falar com ninguém sem o seu escudo, pega uma tampa de lata de lixo e chama a atenção dos opressores. Isso só aumenta a raiva contida no grupo, que resolve apontar as armas para o Capitão América sem o seu uniforme. Estava lá apaisando. A sua habilidade e força aparentemente já se recuperaram da queda do galinheiro, porque com poucos golpes ele consegue dar conta dos quatro opressores, fazendo todos correrem sem suas armas. No quadro seguinte, o anfitrião se mostra incomodado com a ajuda do Capitão América, pois ele sabe que essa ajuda é temporária, mas aquela cena de opressão é muito recorrente. Steve não compreendeu o porquê daquela reação do seu anfitrião e voltou para a cama pensativo para recuperar completamente. O galo canta indicando o amanhecer e o anfitrião acorda a Steve Rogers informando que sua esposa, Maê, havia desaparecido. Steve convence um novo amigo para deixá-lo ir junto procurar a sua esposa e recebe o primeiro choque de realidade ao ouvir do anfitrião que ele próprio não passava de mais um negro tentando manter a sua família viva, e por isso ele não queria mais interferência do Capitão. Mesmo assim, eles seguem na caminhonete e continuam a sua conversa. Chegando perto da cidade, cerca de um quilômetro e meio, o anfitrião para a caminhonete e pede para o Capitão desembarcar, dizendo que se os brancos virem o Capitão na caminhonete dele, certamente ele teria problemas. O Capitão tenta insistir em ajudar a encontrar a esposa do anfitrião, mas já se sabia onde ela estava. O próprio anfitrião disse que, por ser a terceira terça-feira do mês, aquele era o único dia no condado que era permitido para pretos se registrarem para votar. A senhora Maê era muito empenhada e tentava todos os meses, mas ainda não tinha conseguido seu registro. Então Steve compreende que aqueles opressores da última noite estavam tentando intimidar o casal de anfitriões para que eles não insistissem nessa ideia de votar. Nessa conversa dentro da caminhonete, conhecemos algumas associações importantes de apoio ao movimento dos direitos civis da época. E essas associações ajudavam aqueles que precisavam garantir os seus direitos. E para continuar a aula sobre direitos civis, o anfitrião mencionou o nome do ativista Medgar Evergs, que foi assassinado aos 37 anos dentro do próprio carro ao chegar na sua garagem em 1963, no Mississippi. E também comenta sobre os três jovens desaparecidos em 1964 que ainda não tinham sido encontrados até o momento da história. A gente viu no documentário que o desaparecimento desses três jovens foi muito importante. Nós estamos falando dos voluntários E agora, mesmo que o capitão soubesse que poderia ajudar e proteger o casal, ele saberia que não conseguiria estar 100% do tempo com eles. O único jeito de qualquer coisa mudar é se a lei for forçada a tratar os negros igual a todo mundo. Mas eu digo forçada. Porque aqui a lei espanca a gente. A lei mata a gente. Precisamos de emprego melhores. A lei diz que não tem mais. Precisamos de escolas melhores. A lei diz que não tem dinheiro. Capitão, você é a lei. Os generais, os políticos, eles te amam. Mas você trabalha para eles. E são os mesmos que fingem não ver. Agora a minha Maê, ela tá fazendo o que pode. Foi pro tribunal no único dia do mês em que tem permissão pra fazer um teste impossível. Torcendo pra desta vez conseguir passar. E eu vou lá tentar de tudo pra garantir que ela não se machuque. É, a gente já sabe no documentário que esse teste realmente era impossível. Esse teste de alfabetização que eles inventaram era, na verdade, uma forma de evitar que os negros pudessem ter voz na hora do voto. Se lembra. Na próxima página, vemos a senhora Maê na fila para tentar mais uma vez se registrar para ser uma eleitora norte-americana. Mas tudo indica que ela não conseguiu se registrar mais uma vez. Ambos voltaram na fazenda, levando Steve Rogers na caçamba da caminhonete. Chegando perto da propriedade, já era possível ver as chamas criminosas destruindo a fazenda inteira. O casal se desespera e o Capitão América consegue sentir parte do problema social sofrido diariamente pelos afrodescendentes. Na última página, Steve Rogers é escorraçado pelo anfitrião, dizendo que aquela destruição da fazenda ocorreu por culpa da interferência do Capitão América naquela ação que botou os agressores para correr na noite anterior. E nos últimos quadros de pensamento, o Capitão América não se conforma com o tamanho do seu poder, de tantas vezes que ele já enfrentou os inimigos dos Estados Unidos e de como ele agora não sabe como enfrentar o próprio Estados Unidos. É, o Capitão América sempre teve alguns problemas delicados para resolver, além de tentar salvar o mundo. E nesse caso aqui é uma ideia que ele teve, no final ele fica pensando como que é difícil salvar os Estados Unidos dos próprios Estados Unidos. Ou seja, conseguir combater os próprios Estados Unidos, porque isso é um problema interno. Ele não está falando mais de algum inimigo externo, não está falando de alguém com uma bomba, algum inimigo alienígena, não. Ele está falando do próprio americano cometendo crimes contra próprios americanos. Ou seja, é criando essa mancha na história. Muito bem, então agora o quadrinho do dia. O quadrinho do dia só pode ser esse que você está vendo aí. Você está vendo então, você pode ver um Capitão América completamente inconformado. Inconformado com o poder que ele tem e a total sensação de incapacidade que ele está tendo agora. Porque ele olha para trás, vê aquelas chamas que ocorreram criminosamente por conta de ele ter tentado ajudar o anfitrião que o ajudou primeiramente. E aí causou esse problema, esse transtorno na vida dessa família, desse casal. Nesse quadrinho você pode perceber então atrás tem as chamas pegando fogo bastante, uma labareda forte com fumaça preta. Mais ao canto aqui à esquerda você vê o casal se abraçando, triste. Esse quadrinho representa muito provavelmente até a sensação do próprio autor. Porque assim como nós que estamos lendo ficamos indignados com essa situação, nós temos uma certa sensação de impotência com relação ao que está acontecendo. Porque um resumo da história a gente pode dizer que é a história de um casal que vive os problemas, sabe dos problemas que eles sofrem o tempo todo, mas eles não conseguem resolver esses problemas e não podem nem pedir ajuda. Porque quando vai pedir ajuda da lei eles também acabam sendo punidos. Então ou seja, a impotência que as pessoas têm para tentar buscar os seus direitos. E também aí mostra nesse quadrinho então que nem o superpoder do Steve Rogers consegue resolver esse problema. Que a única forma de resolver seria por uma lei, seria na base da canetada. Então a gente viu no mini-documentário que esse primeiro passo para a igualdade acontece naquele dia lá, no dia 2 de julho. Aquele ali foi o start para eles conseguirem tudo. Inclusive, por exemplo, a partir daquele momento ficou mais fácil eles garantirem o seu direito ao voto. Os afrodescendentes procuravam votar há muito tempo. A gente ouviu falar então de Medgar Evers e Medgar Evers, depois de ter sido assassinado, ainda teve uma história importante porque a esposa dele seguiu a carreira política, seguiu no ativismo e inclusive foi peça fundamental para ajudar na campanha vitoriosa de Barack Obama. E aí a gente não precisa nem dizer que deu tudo certo. Muito bem amigos, era isso que a gente queria falar para vocês nesse Cultura HQ número 25. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem deem um like, marque o sininho para receber novos vídeos do professor Paulo Góes, divulgue o canal, divulgue esse vídeo se vocês acharem interessante e a gente se vê nas próximas páginas dos quadrinhos. Até mais!